Foi deflagrada nesta terça-feira uma operação da Polícia Federal no leste de Minas. O objetivo foi o combate ao crime de imigração ilegal na cidade de Tarumiri. Miguel Brás tem informação dessa operação pra gente, Miguel. A polícia tá na rua. Exatamente, Nico. E nesta manhã foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Tarumiri. Além disso também, 250 mil reais dos investigados foram bloqueados. Durante os trabalhos, a Polícia Federal encontrou dentro de uma caixa de calçado, uma caixa de sapato, 330 mil reais que foram apreendidos. A Polícia Federal explicou que os investigados, né, respondem aí, eles são suspeitos de cometerem a migração ilegal para os Estados Unidos. Pelo menos 40 pessoas, cerca de 40 pessoas, dentre elas crianças e adolescentes, foram enviadas ilegalmente aos Estados Unidos, atravessando aí a fronteira mexicana, sob o risco de criminosos, o risco do deserto também. Então, esta operação foi cumprida hoje pela manhã na cidade de Tarumiri. Além do dinheiro apreendido, outros materiais foram recolhidos pelos policiais federais. A PF ainda explicou que os investigados podem, vão responder pelo crime de migração ilegal e o tempo de prisão aí pode chegar a 10 anos. E as investigações aqui na nossa região continuam, Nico. Viu aí, Miguel? Miguel, Miguel, não pode, é o trem errado, Miguel. Tem o tal do sonho americano, tem vontade de ir pra lá. A gente, tudo tem parente lá, né, Miguel? Lá é o dólar, o dólar tá quase 6 reais, né? Ana Moli, esse trabalho que eu faço aqui, que vocês fazem nos Estados Unidos, é, fica milionário mesmo, né? Mas é, melhor ir certinho, né? Acabei de anunciar aqui, Miguel, avô legal, olha o tanto de dinheiro ali, porque o sujeito não vai lá, contrata lá, né? Meu amigo Genilson, contrata lá o serviço, né? Tem da sua confiança, paga lá a quantidade que é pra fazer o protocolo, preencher tudo, faz entrevista, vai lá certinho. Solicitação aprovada, você vai com Deus. Chega pela porta da frente, Miguel! E não fica com medo de autoridade nenhuma, Miguel. Não pode, o trem aí tá errado, a Polícia Federal tá de olho, ninguém vai descobrir. Não confia nisso mais não, fi. Hoje tá pra todo lado aí, a liberdade é vigiada hoje, é. Sabia que tem gente me vigiando o tempo todo? Tem! Inclusive em cima de mim aqui, ó. Hã? Vigia atrás de mim aqui, ó lá, a nova redação lá pra você ver. Ó lá, tanto de televisão ligada lá me olhando. A gente tá vigiado, então não vai nesse trem errado não, Miguel. Vamos orientar nosso povo aqui. Não cai nisso não, gente. Não cai nisso não é negócio de cai, cai. Negócio não cair de nada disso não. Vai legal, vai legal. Ó o vô legal, acabei de falar da turma do vô legal aqui. Ô Miguel, um abraço pra você, meu amigo. Depois você volta aqui. Aí tem gente que vê que é a quantidade de dinheiro. Pode tirar o Miguel, deixa só o negócio lá, ô Bebiano. Tem gente que vê que é tantão de dinheiro ali, Bebiano. Fala, nossa. Ui, a correria ali é boa, hã? Ó lá. Tudo apreendido na caixa de sapato. Hã? Ah, vou te contar um negócio. Fazer o quê? Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui.